Sabe outra festa de santo, assim, que tinha lá no Porto, ô vovô, quando tinha dia de Cosme e Damião? Tinha gente que eu acho que era devoto de Cosme e Damião, fazia doce e jogava balinha. O meu boné, como era um pouquinho grande, né, era avantajado, então eu saía na vantagem, porque os colegas lá do Porto iam jogar balinha no Cosme e Damião, eu pegava o meu boné, que era pequenininho, né, e aí eu acabava pegando um monte de balinha, doce, e aí era bom, né? Mas eu tô falando isso pra senhora, mas não foi o que aconteceu nessa festa aí. Teve uma confusão nessa festa de santo, que acabou em briga, discussão, e o Wagner Zanã, que tá meio dodói da garganta, ele vai explicar melhor daqui pra frente. Play neles! Bem, Pop, Patrulha Rural chegando nesse momento aqui, equipe especializada da Polícia Militar, que faz a ronda aí pelo cinturão verde da nossa cidade, da nossa metrópole, né, Cuiabana, que envolve aí a cidade de Cuiabá, também a cidade de Várzea Grande, aqui os policiais que fazem esse patrulhamento rural pelo município de Várzea Grande. A informação que a gente tem é que essa briga aconteceu, a patrulha rural aí, chamada pra intervir numa situação de briga, que aconteceu numa festa de santo, numa comunidade rural. Veja bem, uma festa de santo. A rapaziada vai pra festar, vai pra se divertir, e tem hora que a diversão acaba saindo, fugindo ao controle. O resultado é que vira briga. E depois que vira briga, meu amigo, aí é só com a intervenção da Polícia Militar pra acalmar os ânimos da moçada. João, o que que aconteceu, João, que você acabou o gemado aí? Do nada, cara, eu estava conversando com a mulher dele lá, do nada, o cara chegou e me empurrou o meu peito, não sei eu fazer nada, preso. Do nada, eu posso perguntar pra ela a vítima lá, a filha da mulher dele lá, estava conversando, chegou e me empurrou o meu peito, e aí palhaço, qual é a sua ideia? Eu falei, do nada, assim, eu estava com uma latinha, eu estava com uma latinha, joguei na cara dele, pronto. Ah, e você não estava mexendo com a mulher casada? Não, você estava conversando, pô, é minha amiga, pô, eu conheço dela desde antigo, pô, dada do Figueirão, nós é amiga lá, nunca foi faltado com respeito pra perguntar pra uma mulher dele lá, não potei com respeito, pra fazer uma facilidade desse, nunca nem imaginei passar alguma coisa disso, não. Você é trabalhador? Trabalhador, nunca. Já foi preso alguma vez? Nunca, nem pretendia. Acostumado também pra essas festas de comunidade, assim? É, pô, lá, é tradição nossa. Nunca teve problema? Nunca, mas tá louco, tá só conversando de boa mesmo, o cara vem pagar, e aí palhaço, toda hora vem empurrar o meu peito. E aí você não levou desaforo, mandou a cervejada na cara dele? Não, 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 tá louco, tá alterado, entendeu? Faz tempo, esse cara fica seguindo eu. E aí, cara, tá tirando aí, eu falei, nossa, como está, bom, de boa. E aí eu falei, peraí, desculpa aí, só vou sair. E aí, parece que empurrou o meu peito ou nada, né? A outra parte aqui que figura como vítima é o Ender Arruda Alves. Ele tá até aqui já... Você já foi medicado, Ender, é isso mesmo? Fez um corte na testa aí? Tô bem, tô bem. O que que aconteceu? Explica pra gente. Não quero nem falar, não. Já passou, já. Você tava falando que ele tava mexendo com mulher casada, como é que é isso? É, eu tava mesmo, não é a primeira vez, não. Ele gosta de conversar com mulher dos outros? Ela não gosta, não. Agora, você não gostou, ele tava puxando assunto com a tua esposa também? Com a prima dela. E a prima dela, casada? E o marido da prima dela? Foi pegar água pra ela. Aí você chegou e falou o que pra ele? Pra pessoa, pra respeitar a mulher casada. Ele falou que você chegou a empurrar ele, você deu um empurrão nele? Não tá empurrando ninguém, não, tá doido. O que que ele fez? Como é que cortou a testa aí? Ele jogou latinha. Mas vocês são conhecidos? Conhecidos nem na cara dele, barriga vai bater na cara dele. Após a consumir aí bebida alcoólica, né? Os mesmos entraram em discussão e um veio arremessar uma lata de cerveja na testa do outro, que ocasionou um corte, que foi de imediato, foi dado a voz de prisão, né? E durante a condução, o outro suspeito veio agredir, com um tapa, que veio ocasionar uma lesão no tímpano, né? E diante disso, conduzimos as partes pra delegacia. Ou seja, um agrediu o outro e os dois acabaram presos. Isso, é. Um agrediu o outro e os dois agora estão conduzidos e foi entregue ao delegado de plantão. Com imagens de Neide São Garcia, auxílio técnico de Moisés Costa Wagner Zanã para o programa do Pop. Rapaz, é cada ocorrência, hein, Denis? Você não deve dormir, você não fica lembrando. Agora, como o oficial falou ali, que deu uma lesão no tímpano. Eu gostei dessa. Esse é o famoso tapa na orelha, entendeu? Resumindo, é um tapa na orelha. Sabe quando você fica uma semana sem ouvir a Band FM, fica... Rapaz, olha, parece ser só trabalhador. Me perdoe o bom humor. E eu só estou externando o bom humor, porque me parece ser trabalhador, os dois, pô. Tanto aquele primeiro lá, aquele lá, a tradição, meu irmão, festa de santo. E é verdade, poxa. E é verdade. E aí, parece que teve um mau entendimento, aí teve um outro rapaz que está com a tarja ali na... Ah, mas não é tarja? Ah, mas deram um estrago na testa dele ali, olha lá, ó. E aí, o Zanã perguntou a esse rapaz, como é que foi? Ele falou, não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. É, ai, ai. Bom, eu já volto do intervalo, vai, vamos embora, vamos embora.